Temos aqui nossos apoiadores, Gabriel, Henrique, Lopes... Não, isso foi um superchat. Obrigado. Como foi fazer o Avalanche em X-Men Evolution? Lembra do Avalanche? Isso faz muito tempo. Foi na Van Maher. Gente, eu estou impressionado com essa inteligência artificial. Essa inteligência artificial chamada Ares. Ares. É o nome da inteligência artificial. Ares. Ares. Foi legal também porque é um universo diferente de X-Men e tal. E eu estava meio que... Já tinha um tempo de dublagem, mas foi legal começar a fazer heróis ou vilões de franquias mais conhecidas. E foi bacana. Ele era meio vilãozinho, meio herói. Ele ficava meio que oscilando entre um mundo e outro. Ele não era mal, mas não era totalmente bom e não era bom e nem totalmente mal. Foi muito bacana. Foi uma experiência muito legal também. Mas isso é bem antigo. Bem antigo? Bem antigo. Também o povo vai buscar lá. Param. Paraná. 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 Paraná.